Cara, esse aí é um Lancer GT, esse carro é importado diretamente do Japão. Abafador da Lusian, AMS aqui, ó. Aí é interculado, né? Brincadeira, galera, aqui o dali é só um adesivo. Tem um negócio que é bem difícil achar em Lancer, que ele é farol de xenon, esse carro. Rodas da 5X são mais Advan GT. É um ótimo carro, cara, pra faixa de preço dele, eu acho, eu considero ele uma ótima opção. Olha só, galera, hoje eu vou trazer um conteúdo legal pro canal, diferenciado. Você que tá pensando em mudar de carro e não sabe pra qual modelo ir, esse carro aqui é um excelente, é uma excelente opção. E a gente vai falar tudo pra vocês, e eu tô com o dono aqui, Gabriel, só de boa. Gabriel aí já apareceu no canal várias vezes, inclusive um dos vídeos mais vistos do canal é do ponto Blackmotion que ele tinha. Isso aí. Tá aí, ele pulou pra um Lancer, que a gente vai falar dele, né, cara? Fala até o Instagram lá pra galera. É, arroba Mano dos Carros, galera. Mano dos Carros. Dá uma seguida lá, contra o Lifestyle Gearhead, eu acho que vocês vão curtir. Aí, galera, então tá dado o recado, vamos falar dessa joia. Que é assim, até a gente trocou uma ideia, galera, a gente tá aqui no Bag de Friends, se você não assistiu o vídeo ainda do evento, assiste aí que vale a pena. A gente tava conversando com um bom carro pra você ter como próximo carro, né? É um ótimo carro, cara, pra faixa de preço dele, eu acho, eu considero ele uma ótima opção. Cara, porque assim, ele tem várias opções, o design dele é muito atemporal, ó, a gente vai dar uma volta aqui pra vocês verem. Agora ele lançou ainda umas rodas 18, ainda pra ficar ainda melhor, abafador da Lusian, olha aí, ó. Cara, todo JDM aí de respeito tem que usar a Lusian, né? Lusian, bazucona, colocar na lateralzinha, cara, esse aí é o pacote padrão de JDM. O carro é muito lindo, galera, na moral, tem diversos modelos e até difícil pra mim entender, vamos saber dele. Então, Gabriel, esse é um Lancer qual, cara? Cara, esse aí é um Lancer GT 2012, essa geração, esse ano, já é um modelo japonês, esse carro é importado diretamente do Japão. E tem essa diferença também, né, que os nacionais, o acabamento é um pouquinho mais inferior, né? Isso, diminui um pouquinho, não que seja ruim, diminui um pouquinho, esse aqui é padrão japonês, padrão internacional. Aí é um carro muito bom. Aí, na época, tínhamos o manual, que era o considerado MT, né? A galera gosta muito desse carro pra fazer projetos de performance, que é um carro que aguenta bastante. Temos o Lancer CVT, também que tem uma diferença entre modelos, porque esse aqui, o câmbio dele é CVT também. A única diferença é que esse aqui, digamos, é um pacote mais completo, assim, entre os Lancer. Entendi. Ele tem mais opcionais e tudo mais. Entendi. O CVT, então, ele fica no meio termo ali. E aí, temos o Lancer GT, que daí, um dos Lancers aspirados, é o top de linha. E daí, eu acho que, cara, foi até 2014, mais ou menos, eu acho que, se não me engano, 2015, já trocou. E foi até 2019 com os nacionais daí. Que massa, Pia. Então, você deu sorte de pegar a versão importada, mas completinha. Isso, cara, esse carro é bem completo, cara, galera. Olha isso. Eu digo que quando... Esse carro é de São Paulo, né? Aham. Tanto é que a concessionária dele era lá de Alphaville, em São Paulo. Que massa, Pia. Então, a pessoa que tirou ele 0KM, na época, pegou, acho que, cara, quase todos os opcionais possíveis que tinha no Lancer, na época. E a cor, ela... Eu não sei se é prata, se é dourado, por causa que é fim de tarde aqui, né? Não, não. Ele é um prata. Ele é prata, só que, tipo, ele tem meio pigmentado um champanhe. Isso, né? O prata dele é muito diferente de qualquer outro prata que você vê na rua. Que da hora, galera. É muito bonito. Olha essa frente, cara. É o famoso tubarão, né? É o famoso tubarão, cara. Cara, eu particular... Não é porque eu sou dono do carro, né? Mas eu acho lindo a frente dele, com os faróis, a grade. É muito atemporal. O plaquinha do lado, que não pode faltar, né? Ah, plaquinha do lado é clássica, cara. O plaquinha do lado não pode faltar. Cara, essa frente aqui, pra mim, é muito matadora, cara. Sim. A galera vê ele chegando na estrada ali e já sai da frente, porque... Olha aí. De tão... De tão... Como que eu posso dizer? De tão invocada que a frente é. Sim. Aqui, ó, é o segredo, né? A MS aqui, ó. Aí é interculado, né? Brincadeira, galera. Aqui o dali é só um... É um adesivo que tá em... Não sei qual que é o material exatamente, mas ele é um metal. Aí tá com dupla face, ele só coloca ali no radiador. Pra assustar a galera, ó. Então você vem aqui, ó. Você vem acelerando, cara. Meu amigo, a galera sai da frente, né, cara? Um baita de um motorzão, né, Gabriel? 2.0. 2.0, cara. 16 válvulas, o famoso 4B11, né? Gera aí 160 cavalos. O problema do carro mesmo, pra quem gosta de performance, é o câmbio que é o CVT, cara. Esse daí mata um pouco o carro, não tem o que fazer. Esse carro é voltado pra conforto, mas não que ele seja um carro ruim pra se divertir. Dá pra se divertir bastante com ele. Você vem na estrada comigo... Cara, muito legal. O carro anda bem, galera. O carro não deixa a desejar. Nem um pouco, cara. Obviamente que se o cara for numa arrancada, não é muita coisa. E o turbo pra ele não é muito recomendado também. É? O câmbio, ele aguenta, se não me engano, até 0.3 de pressão. Nossa, nem um pouco, cara. Mais que isso, ele já arrebenta tudo ali. Entendi. Então nem vale a pena o senhor mudar pra performance, né? Então o sonho é fazer um swap aí pra manual. Ah, cara, o sonho é sempre colocar o manual ali, né, cara? Porque eu queria comprar o manual. Eu tava vendo o Lancer pra comprar, que tinha o... Que é raro também, né? O manual com teto e tudo. Não, o teto não tem no manual. Não tem no manual, né? Mas só o manual é meio difícil de ver xarope de achar, cara. Porque às vezes você acha, só que às vezes tá muito assado e tudo mais. Entendi. Aí é um carrinho bem chato de achar, cara. Entendi. Tem um negócio que é bem difícil achar em Lancer, que ele é farol de xenon, esse carro. Ah, é um negócio raro? Eu não sabia, cara. É difícil. É porque não tem, todo Lancer GT não tem, às vezes não tem farol de xenon. Era um opcional, tipo, cara, você não encontra por aí. Caraca, que massa. Você vê por causa daqui, ó, do esguicho. O esguicho funciona, galera. Ó, que massa, cara. Funciona, é verdade. Funciona. Que da hora. Então, assim, pra pessoa que vai comprar um Lancer, pra ela se ligar, então, né, nos opcionais pra ver. Xenon, o teto que já vem, né? O teto solar é o único exclusivo da versão GT ou, cara, que agora eu não lembro qual que era a versão, eu sempre confundo, é HLT, eu sei que tem HL alguma coisa. Sim, aham. Daí, é a versão exclusiva, é a versão GT nacional, digamos assim. Entendi. Esse carro vai ter teto solar. Caramba. E o Rallyart também, se eu não me engano, eu acho que o Rallyart tem teto solar, se não me engano. Aham. O Evo não tem. Caramba, galera. Não tem teto solar. Então, se liga, né, no farol, pra comprar. Tá, cara, essa saia lateral já tem, já vem junto. Original. Pô, isso aí é uma coisa essencial, né? Aham. E agora, por último, né, que você mexeu, tem uns detalhezinhos, por exemplo, né, aqui, essa seta lá é sequencial, né? Isso, é uma seta sequencial, que eu queria muito pôr, que eu acho da hora isso aqui. Muito massa. Isso aqui eu não soube exato, né, galera? Sim. Eu achava muito mais, queria muito ter um carro com isso do lado, que eu acho um charme já, né? Sim, sim. Eu queria muito ter sequencial também. Sim. E onde que acha pra comprar? Cara, Shopee, Mercado do Livre. Shopee, Aliexpress. Aliexpress, Mercado Livre, donos de Lancer, tem alguns que compram um monte disso aí pra vender também, então, galera, se você comprou um Lancer ou tá querendo comprar e tudo mais, dá uma olhada no clube, qualquer, eu acho que qualquer clube do Lancer do Brasil. Sim. Os caras sempre vão te direcionar. O lado de Curitiba, a galera sempre ajuda. Dá pra fazer muita modificação, tem bastante peça pra comprar aqui fora, né? Cara, o céu é literalmente o limite pra esse carro. Que massa, cara. Porque tudo que na gringa faz, você pode fazer aqui. Obviamente, cada um tem um custo, né, obviamente. Mas como é um carro internacional, cara, você pode até pegar soluções de mecânica fora. Legal, cara. Mapa fora, como que os caras fizeram tal coisa. É um carro, tipo, cara, muito completo. Legal. É um carro muito completo pra personalização. Sim. E, enfim, digamos assim, teoricamente é acessível, né, cara, pelo preço e o que ele tem. Teoricamente, cara, teoricamente é acessível. Hoje, cara, você tá na faixa aí de uns 50, 60 mil, um Lancer desse aqui. Eu acho, na minha opinião, uma ótima escolha, cara, porque, primeiro, é um carro japonês. Sim. Não exatamente por ele vir do Japão, né, mas é um carro japonês e todos nós sabemos que japonês é confiável. Sim. Cara, eu tô há um ano, rodei 20 mil quilômetros com ele. Eu fui pra São Paulo duas vezes, eu fui pra Cabalneário três vezes com ele, fui pro litoral do Paraná uma vez, eu fui pra Morretes duas vezes, ando dentro da cidade com ele. E, cara, eu só troquei óleo e filtro. Caramba, que top, cara. Agora que eu fiz a manutenção mais pesada, que foi óleo de câmbio, tanto é que, pra você, uma dica de ouro, sempre veja as últimas revisões do carro. Procure nota, procure um carro mesmo, realmente procedência, galera, pra você não pegar uma bucha e falar depois que o carro é ruim. O carro não é ruim, você só tem que comprar uma versão boa. Exatamente, cara. E aqui, ó, falar das rodas, que foi uma das últimas modificações que você fez. Isso, exatamente. Junto com o freio, né, que esse freio não é original, né. É, aí agora chegou, entre aspas, a maldade do carro, né, porque eu fiz um conjunto ali, coloquei uns pneus, um pneu bom no carro, são os Michelin Paraná de Sport 5, os famosos PS5, tá com um disco de freios lotado da EBC, esse eu peguei de um amigo meu que tava no Lancer dele, tá com pastilha de cerâmica da Ferrodo. E, é claro, lá as rodas da 5X são umas Advan GT. Cara, levinha. Você pega a roda e faz assim, ó. O mais engraçado é que ele tá praticamente nas dimensões originais. Eu só tive que comprar o centralizador de roda. A tala dela é meia polegada maior que a original. Nossa, cara. Essa aqui é 18 por 8,5. A original é 18 por 8. Ah, inclusive, outra curiosidade também, o Lancer GT, os japoneses, eles vêm com roda original em K. Olha aí, e a área 18 ainda, né, cara? A área 18 de fábrica. Aí, claro, tive que comprar as porcas ali pra porca, os parafusos originais, infelizmente não, os parafusos não, as porcas originais não entram, mas tipo, cara, basicamente foi isso, só centralizador e porca e já era. Cara, e olha que legal que ficou aqui, galera. Ela fica, nossa, perfeita, ó. Ficou meio estrechizinho. É, o pneu estrechado, quase assim, digamos, pra fora. Ó, ali pra fora, nossa, fica muito pouquinho. E aqui, ó, também, ó. Se você olhar bem de trás, de casa, você vai ver que a linha ali preencheu certinho. Aham. Olha aí. Na linha do carro. E não tem espaçador, não tem nada. Cara, isso que é top, cara. Não tem nada, cara. Colocou, ficou perfeito, cara. Essa roda foi feita pra Lancer mesmo. Sim. E essa traseira, cara, é muito top. Essa lanterna, o aero e também essas... Como é o nome disso aqui? Cara, a gente chama... Cara, inglês deve ter algum nome, que eu não sei. Aham. Mas a gente chama de olho de gato. Aham. Que ele acende. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu destravar o carro, que dá pra ver. Uhum. Vamos ver se a luz do dia vai deixar. Ah, dá pra ver sim, ó, que massa. E ela tem uma animaçãozinha quando você liga, né, cara? Aham. Ela corre, isso é muito legal, galera. É uma modificação também, entrou no clube do Lancer, pode ter certeza que... Pode ter certeza que você vai colocar. O engraçado só é que ele não tá com mapa ainda. Eu quero fazer um mapa pra ele, até pra otimizar um pouco o carro, deixar ele um pouco mais desperto, que eu tenho a minha dor de área, digamos assim, dele, é o delay do pedal. Sim. Que é muito, tipo, cara, não pra questão de velocidade, mas tipo, cara, você encosta ali numa preferencial, você para, daí você vê que dá, você dá aquela freadinha e você acelera. Sim, aham. Cara, você pisa até o bicho entender que você tem que acelerar, demora um pouco. Sim, e você irrita, né, cara. Às vezes tem que esperar o carro passar, tipo, esse aí é a minha dor, cara, hoje. Sim. Eu vou falar pra vocês, galera, olha que maravilhoso tá esse carro. Claro que tem que vir o tombinho logo, né, cara? Tem que vir o tombinho, eu tô procurando. Se você sabe onde tem mola da Eibac, pode ser usada, cara. Mola da Eibac usada. Pra Lancer, cara, avisa o Léo aqui, ele passa pra mim. Aí, galera. Eu tô querendo. Tá virado uma L200 esse carro. Você que trabalha com molas Eibac, se tiver para o Lancer, dá um salve lá no Instagram dele também, mano dos carros, ou comenta aí que a gente vai se ajudando. Luziano, abafador top, né? Ah, você não tem que dizer, né, cara? Não tem que falar. Qual modelo que é? Esse aí é um LA06B. 06B. Ele tem 4 polegadas ali de saída, o corpo é aproximadamente 5,5, 6, por aí. Aham. Mais ou menos. E, cara, é a bazuca que tem que ter um JDM. Ah, muito top. Daqui a pouquinho a gente pede pra você ligar. Só tá trocado o final, o resto do escapamento inteiro, catalisador, intermediário, original. Ah, então... E faz um ronquinho bem gostoso, né, cara? Faz um ronquinho bem gostoso, cara. Muito legal. Velho, é um carro dele, tipo... Sim. Não precisa arroaçar muito, mano. Exatamente. Vamos dar uma olhada na interna, então, aqui? Pra galera ver. Pessoal, aí você que quer ir avançando, pulando de carro, é uma opção muito legal, cara. Super bonito, o design é temporal. Olha isso. Se liga na interna, cara. Que top. A interna também é típica do GT. Alguns MT que eu já vi com banco de couro, alguns CVT também já vi com banco de couro, mas isso aqui, o banco de couro é do GT mesmo. Aham. A grande maioria do GT vai ser sempre banco de couro. Entendi. O tapete que ele vem também opcional é um tapete bem grosso, cara. Que legal, cara. Meio de... Não é de tecido, é meio que de tecido. Tipo um carpezinho, cara. Tipo uma peluça, assim. Legal, cara. E, claro, cara, o que eu mais gosto desse carro é o painel dele, que é o painel igual do Lancer Evolution. A única diferença é que não marca 300 por hora. Caramba. É a única diferença. Galera, esse aqui é o painel do Lancer Evolution. Caramba, que top, cara. Tem gráfico de combustível, gráfico de temperatura do carro. Aqui no meio mostra o consumo também. Ele é bem completo, cara. Muito bom, cara. Legal pra caramba ter uma luzinha azul. Aí quando você desliga o carro, esse carro é educado. Olha lá, você desliga, ele te dá tchau. Massa. Liga lá pra gente ouvir o luzião. Claro. Bem de boa, né, cara? Nem fio transportivo você tá. Só um... Ele tá com um inbox da RS ali dentro. Fez uma diferença, deixou o carro um pouco esperto também. Mas, cara, o maior segredo é o abafete. É o abafador aqui atrás mesmo. Sim. Então, galera, ficou um ronco comportado. Ele ficou com um ronco esportivo, mas bem comportado, né? Bem de boa. Bem comportado. Esse vídeo, galera, foi um conteúdo um pouco mais... Como eu vou dizer, quase que um review sobre esse carro. Claro, o carro tá bonito, tá bem montadinho. Logo vai vir mais notificações aí. Mas eu quis trazer esse conteúdo pra ajudar. Assim como a gente fez com o Black Motion e deu muito certo. Exatamente. Né? A galera procurou aí sobre o carro. E não foi diferente aqui com o Lancer do Gabriel. Tenho que agradecer mais uma vez a ele. Gabriel, muito obrigado. Tamo junto aí. Tamo junto. Galera, qualquer dúvida, manda lá no Insta dele. Exato. Tá? Tem dúvida sobre o carro, comenta aqui também. Se você tem um carro, né? Comenta aqui embaixo, né? Se você curte ele, o que dá pra fazer. Pra ajudar outras pessoas também, né? Exato. Exato. E é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí. E até o próximo vídeo. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.